Oi galera, estamos aqui em Manoel Vinturino, são 17 horas, vamos ver o que aconteceu aí, um acidente no sentido sul, hoje é dia 5, onde é o cara foi parar com a carreta lá, olha a multidão de gente aqui, olha lá rapaz, olha o povo querendo govaca aqui, tá doido viu que galera, meu deus do céu,